Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agora são quase 8 horas da manhã. Já estou fazendo a minha caminhada matinal. Para quem não sabe ainda, eu comecei a fazer caminhada todos os dias, porque eu fiz ali um rastreio no Hospital do Exército e meu colesterol deu bem alto. Então, estou agora correndo atrás do prejuízo que eu fiz com a minha saúde. E para quem não viu o vídeo ainda do Hospital do Exército, vou deixar o link aqui no final desse vídeo para que você possa conhecer o trabalho do hospital que teve aqui essa semana de exposição do Hospital do Exército. Aqui foi bem legal. Então, eu fui participar, fazer um vlog e acabei fazendo esse rastreio desses exames que eram feitos ali na hora para a população. E nesse vídeo, eu acabei mostrando para as pessoas e falando o resultado do meu colesterol que estava alto. Eu tive um inscrito aqui, o Osrod, que ele gentilmente me passou uma dica aqui falando da folha de marmeleiro que diz que é bom para baixar o colesterol. Eu sou adepta da medicina natural, eu gosto, eu acredito nas plantas medicinais e eu não conhecia a folha de marmeleiro para baixar o colesterol. Então, estou indo agora tentar encontrar essa folha de marmeleiro ali na feira do recinto, naquela feira semanal que eu também já fiz um vlog para vocês. Se vocês também não acessaram, vou deixar o link aqui no final desse vídeo para que vocês conheçam a feira. E eu vou tentar buscar agora essa folha de marmeleiro para começar a fazer o chá para que eu possa tomar durante 15 dias, 20 dias, até um mês que eu vou tomar antes de estar fazendo novamente os exames. E se realmente eu ver que baixou o colesterol, eu volto e vou fazer um vídeo para vocês para que mais pessoas possam se beneficiar também desse chá e automaticamente usar para que possa beneficiar a sua saúde de forma a não depender tanto de medicamentos alopáticos. Então, bora lá comigo na feira do recinto, ver se a gente acha a folha de marmeleiro. E muito obrigada aos Rods pela indicação, pela dica que você deu dessa medicina natural. Então, bora lá comigo? Gente, fui ali na faixa. Feira do Recinto agora, não encontrei lá a folha de marmeleiro. Eu encontrei somente as mudas da planta mesmo em si, mas eu não tenho como plantar em casa porque é uma árvore, então não vou ter como plantar lá. Mas eu saí da feira agora e conversei com uma senhora que estava sentada ali no banco, o nome dela é Lúcia, muito simpática. Por sinal, todas as Lúcias são simpáticas, não é verdade? E essa senhora, muito simpática, me indicou um hervanário que tem aqui em Viseu, que talvez eu encontre lá. Então, vou dar uma passada no hervanário lá e ver se eu encontro a folha de marmeleiro. E assim vocês já ficam sabendo onde é também. Para quem vier aqui para Viseu, se precisar de erva medicinal, já sabe onde encontrar. Então, bora lá comigo no hervanário para ver se a gente encontra as folhas lá. Olha, gente, esse prédio aqui, ó. Esse prédio aqui que fica bem perto aqui da Praça do Rocio, é onde a gente vem para fazer a ligação da água e o contrato. E aqui que você paga a água também. Então, você sai ali da Praça do Rocio, ó, contorna ela. E é nesse prédio aqui que é o prédio, então, da Águas de Viseu. E aí, aqui do lado, olha, logo aqui, atravessando a rua, então, é o hervanário que a mulher falou. Deve estar fechado, porque não são nove horas ainda. Eu vou aguardar um pouquinho para ver se a gente encontra, então, ali, a folha de marmeleiro, tá legal? Bom, gente, olha, a loja está fechada, então. Eu vim meio cedo, né, como eu saio bem cedinho para caminhar. Vou dar um giro, então, aí na cidade e ver se eu encontro alguma outra loja que possivelmente eu possa encontrar também a folha, então, do marmeleiro. Gente, olha, encontrei, então, aqui a folha de marmeleiro, olha, aqui no Diet Saúde. Fica aqui na rua, é General Humberto Delgado, é a Diet Saúde. E você fala com a Elisabeth e a Carla, olha, que então vier aqui para Viseu, então, você encontra aqui na Diet Saúde, aqui, tá? Eu vou só fazer um giro aqui da loja para vocês verem quantas coisas que tem bem legal, olha. Tem desde a parte de cosmético natural, plantas medicinais, até suplementos também aqui naturais que você pode, então, se beneficiar. Bem legal mesmo a loja. Eu já tinha vindo aqui, logo que eu cheguei aqui em Portugal, eu vim nessa loja aqui e eu não lembrava direito onde era, daí hoje eu passeando aqui, procurando a planta, acabei encontrando. Então, aqui vocês vão encontrar, então, a folha de marmeleiro. Eu vou fazer o chá, então, como eu disse para vocês e depois eu vou dizer se realmente baixou o colesterol ou não, tá legal? Bom, gente, então, olha, eu vou finalizar o vlog aqui na rua ainda. Vou mostrar para vocês onde fica ali, olha, fica bem ali a loja Diet Saúde. Fica nessa rua aqui, que ela sai aqui bem na rua do centro aqui da cidade, olha. Aquela rua que eu já fiz um vlog aqui também, logo que eu cheguei aqui em Portugal, eu fiz um vlog nessa rua aqui. Se você não viu o vídeo, vou deixar o vídeo aqui para vocês verem, mas eu vou dar mais uma passadinha lá agora. E também aqui, bem nessa esquina, olha, fica os correios aqui de Viseu. Então, eu vou passar lá na frente agora para vocês também darem uma olhadinha onde que é o correio aqui de Viseu. Bom, então eu vou finalizar o vlog de hoje aqui com vocês. E aí, se vocês gostaram, então não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu te aguardo então aí no próximo vídeo. Um grande abraço aqui de Viseu, tchau! Bom, gente, vou fazer o chá então agora aqui da folha de marmeleiro. Olha, é meio litro de água para duas colheres de sopa da folha. E também comprei aqui os flocos de aveia, que quem me falou foi o Marcos Miranda também, meu amigo aqui do canal, que está sempre aqui prestigiando o canal. Não esqueci não, viu Marquinhos, que você tinha me indicado os flocos de aveia. É que eu fui também no supermercado e acabei não encontrando no dia. E hoje eu fui lá e acabei encontrando já os flocos de aveia e já comprei também. Então, muito obrigado aos Rod, que me falou da folha de marmeleiro. E também do Marquinho Miranda, que falou aqui dos flocos de aveia para mim. Então, bora lá fazer o chá agora para começar a tomar. Vou empatar com essa tampinha maior, que eu não sei onde está a minha menorzinha. Então, coloque em água fervente duas colherinhas de sopa rasa da folha, em meio litro de água e vai tomando três xícaras por dia do chá. Então, vou fazer a experiência, depois baixando o colesterol e venho compartilhar com vocês aqui se deu certo ou não.